É desse jeito o baile da minha terra Se entrega apaixonada E no beija, beija, batom com cerveja Vai mirando, tira gosto Colado, rosto com rosto Vai dançando a noite inteira E no galo em cola Coração disparatada Cara, aqui vai dar namoro Cara, só não esquece o choro Cara, bicho na saideira